Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Tia Graça. Mas antes de iniciar o vídeo, não esqueça de deixar o like. E também pessoal, não esqueça de me seguir no Instagram, tá aí aparecendo o oficial Tia Graça. E também não esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito no canal do Novote, que é o canal Joga Novote. E pessoal, no vídeo de hoje nós vamos viver o desafio do Super Pum. Como é que funciona? Eu tenho um minuto para cumprir uma certa etapa deste jogo. Se eu não conseguir chegar no checkpoint, eu perco e volto para o checkpoint que é o último que eu consegui passar. E aqui ó, o jogo tem uma bolha que protege e tem um cocôzinho também que é um balãozão. Só que eu nem vou usar o cocô, o balão de cocô e nem a bolha, porque o interessante do jogo é você desafiar o Super Pum. E eu sou muito corajosa, eu vou desafiar o Super Pum sem bolha e sem balão de cocô. Então assim, olha, vai já soltar, ó, soltou o primeiro Super Pum. Como a Tia Graça ainda vai iniciar, vamos começar aqui o desafio. Vou subir aqui na escada, essa escada aqui que é uma torre. Olha, isso aqui tudo é feito de cocô, gente. Imagina, é muito nojento, mas é uma brincadeira muito interessante. Eu tenho que chegar no Super Pum, no checkpoint, porque ó, cheguei aqui primeiro. Mesmo que o Super Pum agora me ataque, eu vou voltar para esse checkpoint aí que eu passei. Não volto lá para o início. Eu vou chegar aqui mais um, vou desafiar o outro. Mas olha também, a gente pode perder se eu tocar aqui nessas barras. Então, deixa eu ver, ainda falta... Ah, vou tentar mais uma etapa. Então, o checkpoint lá, se eu tocar nesses quadros... Ai, perdi! Mas agora eu vou... Pera aí, deixa eu ver onde é que eu vou voltar. Vou continuar aqui, ó, de novo. Se o Super Pum chegar, eu vou chegar nesse checkpoint aqui, ó. Ó, vai esperar o Super Pum aqui. Então, pessoal, o Pum já passou e agora eu vou seguir em frente. Não vou mais esperar. Até onde der, eu vou. Então, passei aqui. Agora eu vou chegar... Ixi, eu vou na verde. Epa, acertei! Agora eu vou... Azul, azul, azul. Epa, então só pode ser a vermelha. Vou conseguir passar de primeira. Oba! Agora a porta, eu vou pela esquerda. Opa, deu certo! Agora eu vou pela direita. Ou não? Então, já sei. Esquerda, esquerda. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Vai iniciar. Pronto. Então, esquerda. Vou pela esquerda. Aí eu entro pela esquerda. Agora só pode ser a direita, será? Opa, deu certo. Ainda faltam 12 segundos. Eu vou, deixa eu ver em qual... Pela direita. Não, era esquerda de novo. Então, esquerda, esquerda, direita, esquerda. Eita, o pum, tá pegando. Mas vou lá. Esquerda. Ou pum! Agora começou de novo. Agora eu vou. Esquerda, esquerda, direita, pela direita. Esquerda, eu. Opa, passei! Agora, o que é isso? Passar por aqui não pode. Olha, mais uma etapa. Ainda falta 42. Agora eu vou continuar, pessoal. E ver até onde. Porque quando a gente perde também, a gente cai lá embaixo. É tudo, é só cocô. Agora, andando aqui, ó. Eita! Ah, ainda tem embaixo. Ai, caí! Eita, pessoal. Aqui é um caminho cheio de cocô. Mas é o jeito. A gente passar por aqui. E eu tenho que... Olha, ainda falta 20 segundos. Eu acho que vai dar tempo de eu chegar lá. Será que eu consigo pular? Eu vou tentar. Opa! É bom que diminuiu bastante. Olha como eu fui inteligente, pessoal. Agora eu vou continuar. Falta o novo nessas bolas. Parece os planetas aqui na Via Láctea, né? Eu acho que vai dar tempo de eu chegar. Ah, chegou! Agora umas nuvens. Vai ser uma nuvem. Ai, o Super Pum! E a graça perdeu! Aí eu volto aqui. Agora tem que passar nas nuvens, porque o Super Pum ainda está bem distante. Olha, mais um checkpoint, pessoal. Eu vou subir aqui nessas pedras. Pessoal, imagina o que é de um em um minuto se aguentar um Super Pum. Agora, onde é que eu vou? Gente, eu estou meio perdida. Aqui eu vi... Ah, será que é daqueles... Ah, nessa parte... Como é? Eu vou pular, vou pular. Vou arriscar aqui. Eita, agora azul... Eu vou já tentar aqui. Vou pelo vermelho. Ver se eu vou... Opa, caindo! Ixi, lá embaixo é mais cocô ainda se eu cair. Ah, mas agora eu vou de novo. Eu vou pular, porque eu acho que está encurtando aqui o caminho. Vou pela essa azul aqui da esquerda. Opa, deu certo! Agora eu tenho que... Ixi! Ixi! Aqui é difícil. E o Super Pum está perto de chegar. Pessoal, eu tenho que ter muita... Olha aí, olha essas... Epa! Eita, é difícil demais. Olha o Super Pum! Me pegou, pessoal! Ainda bem que eu estou aqui. Agora eu vou tentar parar aqui. Eita! Ah, eu acho que eu estou passando muito rápido. Acho que eu vou dar uma esperadinha. Eu nem sei como é que aqui é difícil, né? Eita! Ai, gente! Como é que a gente não passa por isso aqui? É muito difícil. Será que por cima não pode pular? E eu vou tentar por cima para ver. Acho que não pode, será? Oh! Quase! Eu estava quase conseguindo! E o Super Pum ainda falta 26 segundos. Gente, eu quero passar a do Super Pum. Olha! Ah, é assim o... Cair no cocô, gente! Imagina que coisa nojenta! Mas é só o jogo. Eu vou tentar aqui. Olha, passei na primeira. Ai, consegui! Muito difícil! Eu vou tentar. Ainda falta nove. É aqui nesses quadrados aqui. Mas opa! Passei mais um. Vou subir. Vou subir. Deixa o Super Pum me pegar. Já estou acostumando. Mas... Ai, ai, ai! Me pegou! O Super Pum, pessoal! Agora, eu vou de novo aqui. Eu vou, olha, tentar aqui. Ah, para... Estou conseguindo. Olha, falta é tempo. Eita! Um checkpoint aqui. Agora eu vou... Ai, gente! Eu caí sem querer! Eu ia afastar um pouquinho para subir. E terminei caindo. Agora eu vou voltar aqui, olha. Olha, eu vou subir. Eu quis subir isso aqui. Tendo que conseguir. Ai, é difícil. Tem que subir. Ah! É porque tem que subir. Aí tem que pular para o ladinho, assim. Ai, gente! O Super Pum vai me pegar! Olha! Ixi, gente! Está muito difícil. Eu pensei que esse jogo fosse mais fácil. Além de aguentar esse Super Pum de um em um minuto. Ixi, para aí, para aí. Para aí, para aí. Como é que eu vou fazer aqui? Aqui. Aqui está muito difícil. Mas eu vou conseguir. Eu vou tentar. Ah! O Super Pum chegou! E eu não consegui passar dessa etapa. Mas eu vou tentar agora. Calma! Porque agora tem bastante tempo do Super Pum. Gente, é porque para pular para o ladinho. Assim, de lado. Eu não estou conseguindo. Ó! Aqui o outro. Ai, ai, ai! Vai conseguir! Vai conseguir! Vai conseguir! Opa! Estou conseguindo, conseguindo. Ah! Disse tudo! Não acredito! Opa! Para aí, pessoal. Muita concentração. Opa! Consegui! Agora, deixa eu ver para onde é que eu vou. Eu vou subir nessa parede aqui em frente. Eu acho que é por aqui. Eita! O Super Pum da falta. O Vinho... Ai! Cheguei! Ai, que etapa difícil. Ai, gente! Eu pulei. Não era para pular. Era para pular nas bolas! Eita! Eu fiz erro, mas ainda tem. Ai, de novo! O culei, o pulei errado. Fui parada no monte de cocô, meu Deus! E agora vai chegar, ó! Passou! O Super Pum me pegou mesmo aqui! Agora eu vou com calma, ó! Nas bolas. Olha! Eita! É longe! Consegui! Mais uma etapa! Agora, vou passar para esse desafio das barras. É aqui, ó! Eu acho que esse aqui está mais fácil. Deixa eu ver aqui. Mais um... Checkpoint! Dá falta 40 segundos. Mais outra aqui! Agora, para cá. Gente, para onde é que eu vou? É muito longe! Oh! Cocô de novo! Num monte de cocô! Agora, olha! Falta 26 segundos. Só que isso aqui é muito longe! Olha o tamanho desse pulo! Como é que eu vou conseguir passar? Será que esse balão me dá uma focinha? Mas eu acho que não. Acho que o balão não faz nada. Mas eu disse que não ia usar nada. Eu não vou. O desafio tem... Ai, gente! É porque é muito longe. Só tem um quadrado para você chegar na... E o Super Pum... Está chegando, pessoal! Olha aí, ó! Oh! Chegou! Agora passou. Agora eu vou tentar. Ixi, eu não estou conseguindo pular. Aqui está muito difícil. Muito difícil. É muito alto e muito distante de um para o outro. Olha aí. Olha, eu chego aqui. Agora, olha a altura. Gente, como é que fizeram esse jogo desse jeito? É muito, muito, muito difícil. Pessoal, depois de muitas tentativas, eu consegui passar. Agora... Iiii! O Super Pum! É bom porque aqui é aquelas de escolher as cores para ver. Eu acho que eu vou começar pela azul. Opa! Não era azul. Eu vou... Ixi! A gente perdeu um tempo nessa de escolher as cores, né? Três alternativas. Eu vou pela vermelha. Agora eu vou pela amarela. Opa! Acertei! Agora eu começo pela vermelha. Opa! Não é... Eu acho que agora... Eita! Falta só 30 segundos. O Super Pum vai chegar a gente. Mais um... Eita! Eu peguei muito Super Pum. Eu vou aqui, ó. Eu sei que é... Foi azul. Eu vou pela azul. Olha! Deu certo! Eita! Dezesseis! Dá para passar aqui? Ver se eu chego no outro antes do Super Pum me alcançar. Agora... Eita! Ver se eu chego... Eu não posso ficar muito apressada porque se eu tocar aqui eu vou perder. Então... Aqui o Super Pum chegou e me encontrou no checkpoint. Checkpoint! Eita, pessoal! Mas tem muito chão pela frente ainda! Olha! Eu vou aqui... Ai, ai, ai! Caí no cocô! Eu tenho que passar nessa etapa. Esse vídeo ele é grande, né? O jogo é bem grande. E eu vou aqui ter que passar ainda mais porque não é tão fácil assim. Mais um checkpoint! Agora... Será que a gente tem que... Eu vou pular aqui. Para onde? Qualquer lugar que eu... Ah, tá! Tem duas opções de... Opa! Mais um! Olha! Tem umas etapas... Esses óbvios não são tão fáceis assim, ó. Porque... Gente, ainda faltam 20 segundos, tá? Para eu passar uma etapa aqui com atenção, com muito cuidado. Não vou porque... Não adianta a gente... Vou lá! Vou continuar! Vou ter que subir aqui, ó. Ah! Passar aqui nessa etapa. Super Pum... Ah! Então não! O Super... Ainda falta... Vou continuar, vou continuar porque o Super Pum ainda falta uns segundos. Eita! Oh! Mais uma bomba de Super Pum! Agora eu vou aqui mais tranquila porque agora deu tempo, né? Para o Super Pum me pegar. Gente, ainda caio nesse lugar nógito aqui. Eita! Eita! Mas eu vou conseguir. Vai! Tia Graça vai embora. Muita atenção, porque aqui a gente pensa assim que é fácil, mas não é não. A gente fica muito ansioso porque... Opa! Mais um! E agora? E agora eu vou ver... Eu vou pular aqui, ó. É quase... É tão escuro que a gente quase não vê. Tá vendo? Ah! Tá! Tipo aquele... O jogo do espelho que a gente... Agora como é que eu tenho que escorregar? Ah! Passei mais um! Desci aqui. Não precisou escorregar. Precisa que fosse, mas a gente desceu correndo. Agora vou... Vou... Tá pra chegar! Oh! Por pouco, eu não cheguei no outro. Pessoal, eu perdi. Agora eu vou reiniciar. Só que eu vou passar por mais três etapas e vou encerrar, porque o vídeo é muito longo. Ah! Não pode tocar. Não pode tocar aqui. Tem que subir sem tocar. Olha... Eu tenho que ser com calma aqui, ó. Ó, ó. Ai, essa... Vou mais duas, aí eu encerro. Olha aqui de novo. Ainda faltam 30 segundos. Dá pra eu passar aqui nessas bolas. Aí com muita atenção, muito cuidado. Não quero perder, porque já basta. Olha... Vou tentar mais uma etapa pra encerrar, pessoal. Aqui pelo Lego. As peças de Lego. Parece um sofá de Lego, né? Mas aqui, ó. Eita, eu chego aqui e vou... Ah! Consegui! Ainda falto. Hoje vou me proteger aqui no final pra encerrar o vídeo sem ser afetada pelo super... Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe like. O vídeo é muito engraçado. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.